Foi prorrogado por 30 dias o prazo para a formalização do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, com os agentes financeiros. A medida publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira é referente às inscrições do primeiro semestre de 2020. O governo federal zerou a fila de espera do programa Bolsa Família, com a inclusão de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas por causa do coronavírus. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, também assinou uma portaria que impede a exclusão de beneficiários do programa pelos próximos quatro meses. A decisão que está aqui garante que por 120 dias, a partir da data de hoje, nenhuma família será excluída do programa Bolsa Família por nenhuma condicionalidade. Ou seja, nós garantimos o atendimento às famílias, a proteção e o presidente Bolsonaro reafirma o seu compromisso com o programa Bolsa Família.